Essa vida nossa aqui, ela é passageira. Nós precisamos ter em mente isso e nunca esquecer. Essa vida nossa é passageira. Ninguém pense que vai ficar aqui para sempre. Ninguém vai ficar nesse mundo para sempre. É só você ver quantas pessoas que já não estão mais no nosso meio, e que convivia tanto com você, como convivia comigo também. Não adianta, pode procurar em qualquer parte desse mundo, essas pessoas que elas não estão mais aqui. Elas não pertencem mais a este mundo. Então o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aqui tem um outro dilema, né? A vida eterna pode ser com Deus, ou pode ser sem Deus? Porque nós podemos assim pensar, né? A vida eterna a gente já pensa em estar lá com Deus. Não. Ou com Deus, ou sem Deus. E para chegar lá, vai depender de como nós vivemos aqui. Então eu pergunto, como é que você está vivendo a sua vida aqui nessa terra? A forma como você vive e eu vivo vai ser a decisão para nós vermos se nós iremos ficar com Deus para sempre, ou sem Deus para sempre. Quando se vai para lá, não tem conversão lá, né? Aí a pessoa lá, agora eu me arrependo de tudo, Senhor. Depois de eu estar aqui no inferno durante tantos anos, eu me arrependo. Aí acontece uma conversão, aí vai para o céu. Não tem isso. Isso só aqui na terra. A mudança é aqui. Lá não tem. Se tem gente achando que tem, não tem. É só aqui. Aí o Jesus falou dos mandamentos. O jovem lá ficou alegre, porque realmente ele estava contente, porque ele seguia os mandamentos. E Jesus disse, falta-te apenas uma coisa. E ontem eu dizia que nós precisamos ver assim, o que é que está faltando para eu ganhar a vida eterna com Deus? Porque às vezes a gente tem uma situação que nós precisamos banir da nossa vida. E nós não banimos. Aí nós dizemos assim, bem, Deus não vai levar em conta esse daqui. Porque afinal de contas, todos os outros eu estou cumprindo. Quando se fala até dos dez mandamentos. Não. Ou cumpre todos, ou nenhum. Por um pecado mortal. É só olhar os mandamentos. Por um pecado mortal ninguém se salva. Para se salvar tem que tirar todos os pecados mortais. Porque tem gente que diz assim, ah padre, olha, é só esse daqui. É, então tira esse. Se você não tirar esse, você não vai se salvar. E hoje, né, Pedro diante da situação, porque o jovem lá, o problema dele era o apego ao dinheiro. Aí Jesus, ele disse, ah, o dinheiro não. Aí foi embora, porque ele estava apegado ao dinheiro. Jesus disse, falta-te apenas uma coisa. Mas, olha, falta-te apenas largar o dinheiro. Ele disse, ah, o dinheiro não. Tem gente que está assim, ah, isso não. Tem que tirar tudo. Aí agora Pedro diz assim, olha senhor, realmente ele não deixou. Mas nós deixamos tudo. Nesse deixar tudo, Pedro está dizendo assim, então o que é que o senhor vai nos dar em troca? Nós deixamos tudo. Aí Jesus, né, faz essa analogia. Quem deixa pai, deixa mãe, deixa casa, tudo por causa do evangelho. Vai receber cem vezes mais. Aí no final ele diz assim, e no mundo futuro há vida eterna. Mas ele disse também que é com perseguição, né? Então, quando nós resolvemos seguir Jesus, as perseguições vêm. Não é somente a perseguição externa. Vem também a perseguição interna. Porque quando o demônio sabe que você agora está seguindo Jesus, o demônio vai fazer de tudo para te tirar. Do caminho. Aí vem as penas, né? A dureza de tudo isso. Mas meus irmãos, o que é que nós devemos deixar? Pedro está dizendo assim, olha, deixamos tudo. Às vezes você pode estar pensando em deixar o celular. Pode deixar também, isso aí. Aí você pode estar pensando em deixar a sua casa. Também você pode deixar. Mas mais do que tudo isso, o que nós devemos deixar é tudo aquilo que nos pesa na consciência. Tudo aquilo que é pecado. Aquilo que você faz. Eu faço e pesa na minha consciência. Eu deixo para trás. Ontem eu atendi uma pessoa que há 40 anos tinha algo que pesava na consciência dela, dessa pessoa. 40 anos. 40 anos que ela não ia no confessionário. Há 40 anos isso pesando na consciência. Agora já idosa, ela resolveu, não posso mais permitir que isso continue pesando na minha consciência. Eu preciso ir lá no confessionário e deixar isso lá. Porque eu já carreguei por 40 anos. O que é que você está levando já? Talvez não seja há 40 anos, mas pode ser há 5 anos. Pode ser há um ano. Pode ser há um dia. E é isso, meus irmãos, que poderá pesar na sua consciência. E não permitirá que você vá para o céu e sim para o inferno. Para nunca mais sair de lá. E às vezes tem coisas que estão pesando na nossa consciência, que é pecado. E nós estamos tentando esconder, esconde daqui, esconde de lá. E pula daqui, pula de lá. E corre para cá, e corre para lá. E quando você para, aí volta de novo. Quando você vai largar isso, meu filho? Quando você vai largar isso e você não larga? E continua. E às vezes até você vai lá no confessionário e deixa no confessionário. E quando acaba que você sai, você vai lá e pega de novo aquilo. Graças a Deus, aquela pessoa saiu de lá ontem, tranquila. Dizendo assim, agora eu estou em paz. Estou livre. Pronta, se Deus chamar. Aí quando nós deixamos isso que nos pesa na consciência. Que são os nossos pecados. Aí, meus irmãos, nós não vamos ter problema nenhum. De quando Deus nos chamar. Nós iremos tranquilos. Nós iremos em paz. Temer o quê? Se eu não tenho nada que me pese na consciência. Temer o quê? Não. Pode me chamar, Senhor. E aí nós vamos receber aquilo que Jesus está dizendo aqui no final. A vida eterna. A vida eterna com Ele. É interessante. Os santos conseguiram descrever os tormentos existentes no inferno. Mas a felicidade existente no céu. Eles não conseguiram descrever. Paulo disse que ele foi lá no céu. Ele foi arrebatado para o céu. Quando ele chegou lá no céu. Que ele viu aquilo. Ele disse, no mundo não tem nada que possa descrever. O que é aqui. Olha só. Nada. Ele disse que ele ouviu coisas inefáveis. E viu também. Que nesse mundo. Ele nunca ouviu. E quando perguntaram para Paulo. Me descreva. Ele disse, eu não tenho como descrever. Eu olho nesse mundo e não vejo nada. Que possa descrever. A felicidade eterna com Deus. É isso que nos espera, meus irmãos. Se nós deixarmos tudo aquilo que nos pesa na consciência. Eu pergunto o que pesa na tua consciência. Por que você ainda não foi no confessionário para tirar isso. E continua com isso. Isso que poderá te levar, sim. Para o fogo tremendo. Quando se fala do inferno, aí tem descrição. Descreve que é um fogo. É como um fogo eterno que nunca vai parar. Interessante que Santo Afonso Maria de Ligora, ele diz assim. Como é que é o tempo no inferno. Aí ele diz bem assim. Conte todas as folhas existentes no mundo. Todas as folhas de todas as árvores. Você consegue contar? Ele diz assim. É assim o tempo no inferno. Conte todas as gotas de água existentes no mundo. Consegue? Ele diz assim lá. Conte todos os grãos de areia. Quem consegue contar? Aí ele diz assim. Mesmo assim, Deus sabe o número de grãos de areia. Deus sabe o número de folhas de árvore. O número de gotas de água. E o número de estrelas do céu. Deus conta. Deus sabe o número. Aí ele diz assim. As pessoas que estão no inferno. Se elas começassem a contar. Deus diz assim. Você só vai sair daqui depois que você contar todas as folhas do mundo. Imagina, né? Ali atrás, aquela grama que está ali. Quanto? Meu Deus. Para contar aquilo aí, já vai dar uns seis meses, eu acho. Mesmo assim, as pessoas iriam dizer assim. Olha, pelo menos um dia vai acabar. Um dia vai acabar. A esperança deles seria essa. Um dia vai acabar. Agora, que dia é esse? Contar todos os grãos de areia do mundo. Mas um dia vai acabar. Aí ele diz assim. O sofrimento no inferno é muito mais do que isso. Ou seja, é sempre. Sempre. Não vai acabar. Agora vejam, meus irmãos. A felicidade no céu é a mesma coisa. Sempre. Se o tormento do inferno é para sempre. No céu é para sempre. A felicidade é eterna. Tudo está nas nossas mãos. É você que decide. É só deixar aquele namoro avançado. Parar de ficar tocando na sua namorada. É só isso. Pare. Se confesse e não faça mais. E você terá a felicidade eterna. E assim vai multiplicando, vai observando os outros pecados. Aí depois disso, o que é que vai acontecer? A nossa alma irá ao encontro de Deus. E ali o segredo da felicidade no céu será desvendado. Deus vai dizer assim. Meu filho, você lutou com todas as suas forças. Você não queria. Mas você lutou e venceu porque a carne desejava. Aí Deus vai dizer assim. Vinde participar da felicidade. E ali a felicidade vai ser desvendada. O segredo vai ser descoberto. Aí nós seremos recebidos. A Santíssima Trindade vai dizer para você assim. Parabéns. Você venceu. Parabéns. Imagine nós ouvirmos o contrário. Ide para o fogo eterno. Enquanto nós poderemos ouvir de Deus, Ele dizer o contrário. Vinde para a felicidade eterna. E ali, nós iremos ver a Virgem Maria que tanto nós ansiamos ver. Nesse parabéns, nós veremos os santos de devoção. E nós veremos também os nossos parentes. Os nossos amigos. Que venceram também. Agora, aqueles que não venceram, nós não veremos. Lá nós iremos saber quem foi que realmente está no céu. Porque aqui todo mundo diz que quando alguém morre está no céu, né? Se nós passarmos e entrarmos na eternidade, aí nós vamos ver quem realmente venceu. Agora nós não podemos ainda saber. O que nós podemos dizer é que a forma como aquela pessoa viveu e morreu, pode ser que ela tenha ido para o inferno. Aquela pessoa, como ela viveu, ela está no céu. Mas quando você chega lá, e se eu for digno, porque eu estou lutando, aí eu verei quem venceu. Toda mentira será desterrada. E ali, meus irmãos, nós iremos viver a plenitude da alegria. Não haverá mais o sofrimento. Tudo vai passar. As lágrimas passarão. Os sofrimentos passarão. Os tormentos passarão. As perseguições passarão. Tudo isso passará. E não existirá mais na nossa vida, porque só vai ser a alegria. Tudo depende de você. E tudo depende de mim. Os santos dizem assim, olha. Que com essa história que as pessoas vivem dizendo por aí, que Deus é misericórdia. Ela diz que por causa da misericórdia, muita gente foi para o inferno. Sabe por quê? Porque elas disseram assim, que Deus é misericórdia. E eles não largaram o pecado. Dizendo assim, olha. Deus é misericordioso. Deus não vai permitir que eu vá para o inferno. E realmente, eles acreditando nessa tal misericórdia de Deus, que permite eles pecarem. Agora eles estão tudo no inferno, porque não lutaram contra o pecado. Deus quer nos recompensar com a vida eterna. Com Ele. Mas Deus só irá nos recompensar. Se nós aqui na terra banirmos da nossa vida, o que pesa na nossa consciência. 40 anos aquela pessoa, repito. Ontem ela saiu lá do confessionário, respirando fundo e dizendo, ai, agora eu estou em paz. Se há 40 anos pesava na consciência, imagine a idade que essa pessoa tem. 40 anos sem confessar. Bem, a idade da razão começa com 7 anos. Deve ter feito a primeira comunhão e se confessou lá pela idade dos 10 anos, 11 anos. Entrou numa vida errada a partir da adolescência. Nessa vida de adolescência teve coisas gravíssimas. E ela carregou durante 40 anos isso. Às vezes com vergonha de falar com o padre. Às vezes achando que não tinha jeito para ela. Mas ela chegou o momento que ela disse, não, eu não posso mais. Isso não está me deixando em paz. Eu preciso colocar isso na confissão. E ela foi e colocou. E agora ela está respirando em paz. Porque ela, de agora em diante, ela vai lutar para não cair nunca mais nessas coisas. E ela vai restar para ela apenas um parabéns, minha filha. Parabéns. Eu fiquei com medo de te perder. Satanás estava feliz porque há 40 anos ele te carregava. E jogava na minha cara dizendo, olha aqui o que é que eu faço com a tua filha. Agora ele não vai ter mais coragem de falar isso. Porque agora você é minha. Parabéns. Eis que deixamos tudo. Essa mulher agora deixou tudo. O que você precisa deixar. O que você está deixando para amanhã. Terá o amanhã. Você tem certeza? Que haverá o amanhã. E quando chegar o amanhã, você vai dizer que é para depois de amanhã. E quando for depois de amanhã, você vai deixar para depois de amanhã, depois de amanhã. E você vai ficar só nessa, deixa para amanhã. E só que depois de amanhã, ou agora, Deus poderá te chamar. E o que é que Deus vai dizer para você, se não ir de por fogo interno. Enquanto você tem tudo para Ele dizer, parabéns. Inclinemos a nossa cabeça e veja o que é que na tua vida está precisando tirar. Porque sua consciência pesa. E Deus está doido para dizer parabéns. Você deixou tudo.